Você pra mim é uma pistoleira É uma mentirosa danada, a ti sou minha paixão Sua vizinha me falou que da vida não quer nada Que eu vazio o seu coração Agora vem dizendo que me quer com loucura Que sou eu o seu amor Mas já não ligo pra esse rabo, rabo de foguete Se você anda agabada pelo meu carinho Agora é tarde, na minha pista, meu bem E que tal, que tal você tomar? Que tal você tomar? Que tal você tomar? E que tal você tomar nojo de mim? E que tal, que tal você tomar? E que tal você tomar nojo de mim? Agora vem dizendo que me quer com loucura Que sou eu o seu amor Mas já não ligo pra esse rabo, rabo de foguete Se você anda agabada pelo meu carinho Agora é tarde, na minha pista, meu bem E que tal, que tal você tomar? E que tal você tomar nojo de mim? E que tal você tomar nojo de mim? Dall'oza! 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 O que é isso?